Qual a função e para que servem as claves? Bom, nós recebemos esta pergunta de um caro amigo aqui nosso e vamos respondê-la. Mas vale dizer que é algo muito simples e algo muito básico que em qualquer curso de teoria embasado você irá aprender isso com precisão. Bom, vamos lá. Vamos ter aqui uma pequena aula de teoria musical sem o qual o músico não pode executar o instrumento sem saber isso. Nós temos aqui, como você está vendo, o pentagrama. Como você sabe, penta significa cinco em grego e grama linha, cinco linhas. Nós temos este conjunto. E agora nós colocamos esta nota, como você está vendo, no primeiro espaço. Nós temos os espaços e nós temos as linhas. Qual é o nome desta nota? Pense. Qualquer nome que te der Fá, Lá está errado. Por que está errado? Porque nós não temos a clave. Agora que nós colocamos a clave de Sol, nós temos o nome da nota. Esta nota é uma nota Fá. Ou seja, a função das claves é dar nome às notas. Isso o músico tem que ter decor. A função da clave é dar nome às notas. Nós temos três claves no nosso sistema musical. Clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó. O que acontece? Veja este exemplo ao lado. Nós temos aí uma clave de Dó. É uma das claves menos usadas no nosso sistema. Ela é utilizada para viola, tambone e, em alguns casos, no violoncelo. Só que a posição dela irá oscilar, que é o que eu quero dizer. Você viu esta clave aí. O que é o correto você dizer? Se alguém pergunta qual é esta clave. Clave de Dó na terceira linha. Aí você disse o nome da clave e o sobrenome. Dizer somente que é uma clave de Dó está errado. Então, todas as notas que estiverem na terceira linha serão Dó. E aí nós conseguimos trabalhar todas as demais. Nós temos Si, Lá, Sol, Dó, Ré, Mi. Ou seja, a função da clave é dar nome às notas. Não existe como nós lermos uma partitura, uma notação musical, sem ter as claves. Você percebeu que eu falei que as claves, a clave menos utilizada é a clave de Dó. Cada grupo de instrumento utilizará, na verdade, cada instrumento utilizará uma clave. De acordo com o quê? Com a sua tessitura. O que é a tessitura? Tessitura não tem a ver com textura do som. São coisas diferentes. É a nota mais grave e a nota mais aguda que aquele instrumento alcança. Então, os instrumentos de tessitura graves utilizarão a clave de Fá. Ela é mais adequada para os instrumentos graves. Os instrumentos de tessitura intermediária utilizarão a clave de Dó ou de Dó. E os instrumentos mais agudos utilizarão a clave de Sol. No caso do violino, flauta. Então, assim é dividido. Alguns dos instrumentos utilizam mais de uma clave. Porque eles têm uma tessitura muito grande. Por exemplo, viola mesmo utiliza a clave de Dó na terceira linha. E quando tem os trechos de Solo muito agudo, eles utilizam a clave de Sol. Violoncelo utiliza a clave de Fá. Dó na quarta linha. Um dos únicos instrumentos que utiliza a Dó na quarta linha. Diferente do Dó na terceira linha da viola. E também a clave de Sol. E por aí vai. Então, respondendo a sua pergunta com precisão, a função da clave é dar nome às notas. Partitura sem clave não significa absolutamente nada. Muito obrigado por nos acompanhar.